Termina no dia 5 de maio o prazo para que donos de terras agrícolas façam o Cadastro Ambiental Rural, o CAR. O produtor que não estiver cadastrado não terá acesso a crédito rural. Depois de muitas andanças entre Rio Grande do Sul, Paraná e Carazinho, esse casal gaúcho desembarcou no Distrito Federal. Seu Dornelis e a dona Carmen vieram parar aqui no coração do Brasil, depois de uma vida inteira no sul do país, por causa do filho que passou em um concurso e veio morar em Brasília. Mas eles, para manter a tradição ligada à terra, escolheram um canto distante do plano piloto. E aqui, no núcleo rural de Tabatinga, que fica a 50 quilômetros de Brasília, começaram a vida no campo. Nós plantamos tudo o que faz parte da nossa mesa. Alimentação, compreende milho, batata, mandioca, moranga, quiabo. O Seu Dornelis foi ao escritório regional da Emater em Tabatinga e fez o Cadastro Ambiental Rural. O prazo para fazer o cadastro vai até o dia 5 de maio, mas o Seu Dornelis diz que não gosta de deixar as coisas para a última hora. A gente poderá ser beneficiado pelo governo para reivindicar algum financiamento. O cadastro serve para ajudar no combate ao desmatamento de florestas e outras vegetações nativas brasileiras, como, por exemplo, esta área aqui da propriedade do Seu Dornelis e da dona Carmen, que é uma área de preservação permanente. O Cadastro Ambiental Rural vai registrar em toda a propriedade rural do Brasil quais são as áreas preservadas, quais são as áreas que precisam ser recuperadas. Então, isso vai auxiliar o governo federal a intensificar o processo de regularização ambiental e preservação ambiental. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, ainda faltam 135 milhões de hectares de terras para serem cadastrados no país, uma área equivalente à do estado do Pará. O Cadastro Ambiental Rural é não só importante para conduzir o produtor rural, o possuidor rural, para regularidade, como também para ter segurança jurídica das suas atividades e, especialmente, acesso ao crédito agrícola. O novo Código Rural determina que, a partir de maio de 2017, como o Cadastro Ambiental Rural é obrigatório para todo e qualquer imóvel rural, a partir de maio de 2017, as propriedades que não tiverem Cadastro Ambiental Rural não poderão fazer acesso ao crédito agrícola.